Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames Galera, tô passando aqui rapidinho na correria aqui, no meu horário de almoço e tal Porque sim, mano, eu preciso dar essa notícia pra vocês Assassin's Creed Valhalla está pronto, mano! Está pronto, o jogo foi finalizado Acabamos de receber a mensagem oficial pela própria Ubisoft E também pela conta Assassin's Creed oficial lá no Twitter Que vocês estão vendo a tela, eles publicaram essa linda imagem mostrando Gold Ou seja, o game chegou na sua fase Gold Que significa o quê? O primeiro disco, o primeiro copilado, a primeira copilação de disco está pronta Que vai ser enviado agora pra todas as empresas Enfim, tá fazendo a cópia dele em massa pra chegar até as nossas mãos Basicamente, significa que o jogo tá pronto Que a gente não tem que se preocupar com adiamentos, com nada disso E agora é só esperar e comemorar, pessoal Como vocês podem ver aqui, deixa eu colocar aqui Aí, ó, tá aqui o Twitter Assassin's Creed que eles comentaram, colocaram Estamos extremamente orgulhosos de compartilhar que Assassin's Creed Valhalla ganhou Gold Chegou na sua fase Ouro E em nome de todos que trabalharam no jogo, mal podemos esperar pra ver como a sua própria saga Viking se desenrola A sua jornada pra glória começa em 10 de novembro, galera Então é isso, o jogo tá prontinho E agora é só você preparar o hidromel, chamar o coleguinha já Fazer aquela oferenda chique lá E, mano, descer o machado na cuca dos malaca Esse game é todo nosso e ninguém tira, galera Assassin's Creed Valhalla está finalizado Vamos esperar E com certeza muito conteúdo desse jogo a gente vai fazer aqui no canal Se você tá ansioso e tava torcendo pelo jogo Alegre-se que essa vitória é sua, mano É sua, beleza? Um forte abraço, tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu!